Vai e assume de ser um ser feita Ele ministrou bem sobre aquela mulher Mas no entanto de tempo Aleluia Depois que o homem nasceu Aquela criança, o Samuel Que ia governar João Israel no lugar de Eli E a Bíblia diz que agora Aleluia Eli já estava velho, não conseguia nem corroborar mais a sua casa E Deus levantou aquele jovem E colocou ele na sua casa Para prender com aquele homem de Deus Que é Eli Na sua delícia A Bíblia diz que já estava cego E ele estava dormindo Aquela criança, aquela adolescente Começou a ouvir vozes Não entendiam o trabalho de Deus Porque assim é conosco Nós entendemos o trabalho de Deus Entendemos E de repente Jó vai crescendo na casa do Senhor Porque Ana fez uma promessa Senhor, se tu me der um filho O varão Eu vou dar ao seu altar A sua casa E ela cumpriu com a sua palavra Que fez o voto com Deus Irmãos Quando você fazer o voto com Deus Cumpra o seu voto É irmãos Se você fez voto da audígio aqui De trazer oferta alçada Ajuda o ministério Porque Deus conta contigo É que Deus precisa de você não Eita Deus Se você não quer fazer Deus vai mandar outro Agora faça e bota o coração Dá o melhor pra Deus Porque com Deus não tem brincadeira Irmãos É Faz ou não faz Olha ali Lembra o Espírito Santo? Lá no capítulo 7 e 6 O de 7 Não é mais Deus não se deixa escrever certo E Deus lhe disse Jó meus irmãos Ou você faz bem Vem, ele não faz Deus não quer dar bem Não, meu irmão Comigo, ele como serve Ele conta comigo Olha Eu achei o Davi Eu achei o pastora Que nem se o nome tem direito Renival Renival Ou pode Achou ele Quando ele ia Ele estava lá Sentindo o pai dele Não tinha nem tecido lá Desculpa a expressão Lá E foi o vento da mãe Que eu já contava Com essa obra aqui E ele nem sabia E eu nem sabia também Mas Deus, irmão Não dá lá de graça Pra ser um ninguém não, viu? É Ele era sempre um vale Eu me lembro Quando eu tinha vindo Desenidade Eu estava no morro Em uma favela Na Zagmach Deus, eu sou um profeta Eu estava com a minha filha Pequena no braço Que hoje tem 19 anos E eu sou Ele falou assim Olha, moço Foram te levantar Na minha roupa A partir de hoje Vou levar você Com ele de forno Ele tem forno De forno a dente Ele tem vá Meu Deus Que negócio é esse? Eu não entendia nada Mas no tempo certo Eu vou avar assim Eu vou te levantar agora Aí eu leve mais Ela machuca Ela machuca Me chamou com a expressão Me deu o dono De ligo as estrelas Eles repartiram Começou 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 Eu sou assim É você que Deus quer Ele pegou o palo Ele pegou o palo Que achava que era o dono Vem cá rapaz Você é o palo mesmo Você vai bater nos rios fiéis Vem cá Derrubou o camarão do cavalo Estava lá com a carga Para buscar o filhão E matar e bater Vem cá Vamos começar Ele foi todo De repente Jesus da glória Resplandeceu Caiu o homem O poder do cavalo Ficou cego Aleluia E agora O Senhor começa a falar com ele Só ele Deus Ele 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 Jesus Jesus E ele Saulo 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 Aleluia O Senhor Jesus Cristo Falando que ele Vai agora Agora Olha o seu nome Ele vai lá com você Diz a vida sagrada Que agora Saulo É o homem Aleluia Ele vai lá E nas mãos E os céus Mas chegando na rua direita Ali o Espírito Santo Já termina A Ananias Que aí vem Saulo Ele diz Vem o Senhor O que é isso Isso me dá Ele diz Não Não Peraí Olha o Nias Esse daí é meu Esse vai ser mais escuro pra mim Olha É assim que Deus vai fazer com você É assim que Deus vai fazer com você É assim que Deus fez com aquele jovem Samuel Ele foi crescendo Na estatura Na graça de Jesus Na graça de Deus E Deus começou a falar com ele Nas noites De repente A voz do nosso pai sobe e fala com ele Samuel Glória a Deus Samuel Samuel Ele ficou apaixonado Peraí Será que Eli está me chamando? Ele morreu no quarto O Senhor me chamou Não meu filho Batei ele Já estava cego irmãos Não tinha mais nada de Deus Eu queria ter o meu comando 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 Aleluia Eu queria ter o meu comando Eu queria ter o meu comando Ele vai ter o meu comando E se dizendo Ele tá me chamando Ele tá me chamando A Им 발생 A santa A santa A santa Como eu sabia que eles trabalharam em Deus Eu já sabia que ele ia trabalhar Se eu tinha errado 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 Ele é o rei dos reis senhores, senhores De repente agora, aleluia Aquele jovem, clamando pelo velho Eli Eli não entendia nada Aí ele, volta lá meu filho Vai dormir, vai dormir Ah sim, é o Senhor Deus que está te chamando Olha, vem aqui meu filho, senta ali Senta com ele, olha filho Quando você ouvir a voz, é a voz de Deus Você vai dizer assim Eis-me aqui Senhor Queridos, foi dito e certo Foi dito e certo De repente, Deus agora fala Samuel Samuel Eis-me aqui Senhor Fala que o Deus se envolve Agora o Senhor se envolve Eu tenho visto em Israel, Samuel Vamos fazer uma mudança em Israel Ó Samuel Vamos mudar isso aqui no Samuel Samuel, você vai ver Samuel Ele começou a falar com aquele jovem E aquele jovem começou a crescer Foi crescer no outro dia O profeta Eli Foi perguntar para o jovem Samuel O que é que o Senhor falou com você? Não me negue nada Conte tudo Conte tudo para ele Ele já sabia E o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel Agora vai levantando aquele jovem E o certo dia A Bíblia diz que agora Os filhos de Eli Vai para a guerra contra os filhos de Deus Lá no meio da guerra Aconteceu tudo aquilo que Deus falou Que a espada ia vir sobre Israel E eles morreram Morreram na guerra Perdeu a guerra em Israel E de repente Escapou lá Aleluia Bendito não se veio para avisar ele O velho estava sentado em uma cadeira ali Quem sabe na área de serviço Ou na área de estar lá E de repente Uma da senhora Aleluia De Eli também já estava grata Se vai demorar Será oito meses Quase um mês Para ser a criança E ali Ela se encurvou E ali nasceu a criança E veio o nome Icabó Foi-se embora A glória de Israel Ô queridos Vamos honrar esse Deus Vale a pena honrar esse Deus Mesmo que você esteja passando a prova Está doendo? Pode até que não aperta mais Só que o tempo de cantar Vai chegar na sua vida Porque Deus fez com o que? Aleluia Agora Quando ele vê a situação Ouve que os seus filhos morreram Agora só agora Nasce a criança Amarra ali A criança Nasce e desce E agora Aleluia Aquele homem Velho Ele virou E quebrou a cadeira Ele caiu Quebrou o pescoço Quebrou a cadeira E morreu ali Queridos Tudo que aquele homem Sem nome na Bíblia Diz Esse homem não tem nome na Bíblia É um profeta sem nome Olha aqui E veio um homem Que Deus A ele E disse isso Assim diz o Senhor Não me manifestei Na verdade Acaso Teu pai Deus já tinha falado Com ele Sobre a seco De que ia acontecer Aleluia Tudo que Deus falou Irmãos Fiz a palavra De Samuel Ou de Josué A Bíblia diz que Deus As palavras de Deus Não caiu nada Por terra E não cai Não cai Há os escritores Há os empreus